A CIDADE NO BRASIL Mais um não era tão claro assim onde eu queria chegar Eu acho que o snowboard é um esporte fantástico O brasileiro tem uma fascinação pela neve, né? Porque minhas viagens eram focadas mesmo em neve Eu queria tudo que fosse com o snowboard O bordista é assim, mais boelho, né? Nos bons sentidos, né? Não é difícil, mas também não é fácil É um esporte mais conhecido como DoSense Eu tô na frente da câmera de televisão No fim sai quase mais barato do que viajar pelo Brasil Gasping, Dale Muita powder O negócio é a corda seca Eu saí descendo montanha abaixo É a bandeira do Brasil, é o Brasil em turismo O Brasil tem uma relação toda especial com esse esporte E possivelmente em consequência disso que ele domina o esporte na América do Sul, né? O sentido me deu confiança e motivação principalmente Levar a bandeira do Brasil Comecei a abrir os olhos, eu via as montanhas, via a neve Ficava dormindo como se eu estivesse ainda andando de snowboard, assim O corpo tinha ficado lá na montanha andando de snowboard, assim E até hoje, né? Neve, me emociona Acho que o snowboard vai estar na minha vida pro resto da vida Velhinha fazendo snowboard E aí Porque o só beren crá Спanás E aí A passage